o que é o maturo? maturo maturo esse poço de porca ai mas eu não entendo nada contra maturo aceito também você também é um sabonete da porra não sabonete não eu sou realista já bebi 3 copos já to no limite de falar a serdade galera mas se eu quiser botar assim eu vou também mas eu vou ta sendo errado eu to falando da minha estética da cabeça vai chegar alguém ai que eu que eu não entendo tanta coisa assim eu digo parra toma mas não matuto é coisa demais mas matuto também é miserável também várias vezes então paeira assim é assim mas eu me entendo também matuto tem aqui cabueta as pessoas cabueta é cabueta safado é cabueta safado eu não é eu não é irmão é cabueta safado não é tipo assim uma outra pessoa que vive lá na moção mas ele vive administradora também é parece que ele é um administrador também ele quer tipo ele quer toda hora ele quer mostrar esse vício que ta fazendo as coisas esse é o matuto ele quer mostrar esse vício toda hora porque assim passou de meia noite lá todos os homens tem que descer da moção então se passou um minuto a mais matuto já quer dizer que o cara ta lá muito tempo na moção sei o que mas todas as suas coisas e agora eu e ele ta num projeto de baixar o bucho mas ele precisa mais que eu então olha pro teu bucho matuto entendeu mas eu tenho certeza que tu é tu é nenhuma também mas tem hora que tu é cola no cu também vermelho patuto também tem hora mas eu tenho certeza eu tenho fé eu to dizer que eu to sincero matuto eu chamo mano pode ter defeito pode não ter mas eu chamo matuto sim matuto é eu gosto dele da pessoa que ele é fora do trabalho fora do trabalho não a pessoa eu gosto do matuto demais ta ligado no trabalho que ele faz também algumas coisas eu gosto também matuto sabe disso né já começamos o papo já mas eu chamaria sim ta ligado tem uma história de vida muito bacana também tem que conhecer Matuto já foi preso com o Jesse já foi preso com o Jesse cuidadão sem ordem matuto ele contou aqui tem uma história de vida matuto já foi preso com o Jesse mas eu chamaria sim mas tu tem aí ela é pessoa é de casa aí tem nem o que falar ele tem uma vida por trás de tudo que ele trabalha então ele tem uma vida muito muito bonita também é eu chamaria toda hora tem uma galera que fala que ele é cagueta né fofoqueiro ele nunca falou dele se fala arraçado né Matuto ele já falou dele porque eu sei que ele já falou é fofoqueiro ele é um fofoqueiro ele é um fofoqueiro ele é um fofoqueiro mas eu dou valor ao Matuto real mas é um fofoqueiro é sim é sim é um fofoqueiro mas fala do Imbu mesmo Imbu manda na mansão Deus me livre Deus me livre uma hora dessa eu faço só o meu trampo e caramba eu faço o seu é isso mesmo Deus me livre mas quem me dera né é muita é muita democracia é muita coisa muita preocupação não não vai não daqui a pouco eu já li esse super chat aqui chegou mais um que não é muito bom é muito bom A CIDADE NO BRASIL